E a gente, para falar desse assunto, recebe aqui no estúdio do SBT Rio o especialista em finanças, Gilvan Costa, já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele vai conversar também para falar desses assuntos. Só que eu vou à redação para falar com o Luan Borges, que está lá para trazer as principais curiosidades que as pessoas têm nesse momento de saber como vai fazer para poder receber a questão do auxílio emergencial. Perguntas que vocês podem mandar pelo Instagram, por qualquer rede social do SBT. Luan Borges, o que você já traz para a gente a partir de agora? Bom dia, Caio Alex, bom dia a todos. As perguntas são mandadas pelo Twitter com a hashtag SBT Rio. A gente já tem pergunta aqui da Tayane, são muitas dúvidas chegando. Boa tarde, me cadastrei no dia 7 de abril e ontem, dia 23, tive dados inconclusivos. Refiz a solicitação e continuo em análise, porém no telefone 111 diz que não me encaixo no auxílio. Me ajudem, por favor, está aí muita gente com dúvida quanto aos dados inconclusivos que estão sendo avisados no aplicativo, Caio. Eu já repasso essa pergunta aqui para o nosso especialista, o Gilvan Bueno. Gilvan, muitas pessoas estão apresentando esse problema, né? Às vezes ele não consegue concluir o cadastro ali e automaticamente ele não sabe se foi concluído, se não foi. O que a pessoa deve fazer? Esse é um momento interessante para mostrar que o processo é muito longo para você fazer o cadastro, né? Por quê? Você faz a inserção dos dados, esses dados sobem para o CENIS, que é um órgão que cuida dos dados sociais, e depois vai para a data prévia. Então, nesse período aí, é um período muito longo e são informações que chegam a um patamar de milhões, né? São 45 milhões de pessoas cadastradas até agora. Se nós pensarmos que o Brasil tem uma população de 210 milhões de habitantes, é uma representação que fala muito do desafio econômico do país. Nesse sentido, para quem está buscando o cadastro, ele deve aguardar essa resposta. Não tem como ele acelerar. Por quê? Está tendo um cruzamento de informações. Porque como a Caixa fez uma série de solicitações, Caio, por exemplo, CPF, que nós falamos anteriormente, já foi citado anteriormente. Todos os dados possíveis para não ter pessoas que são indevidas. Então, ele vai cruzando os dados. Só para você ter ideia, quando a gente olha, por exemplo, o MEI, são 8 milhões de microempreendedores que estão no grupo 1. E quando essas 8 milhões de pessoas estão cadastrando, o SEBRA já fez um corte mostrando que 36 dessas pessoas, esses 8 milhões cadastrados no MEI, terão acesso. 36 o quê? Por cento? 36% Caio. E o restante dessa amostra de dados ficarão fora. Nesse sentido, para quem está fazendo o cadastro, ele deve aguardar porque o processo é longo. Então, perceba, ele passa pelo CNIS, depois do CNIS ele vai para a Dataprev, a Dataprev volta com esses dados e fala, está ok. Então, é uma questão mesmo de aguardar e ligar para o 111. Aí, se tiver algum tipo de problema, por exemplo, na internet, para tudo, tem que começar tudo novamente. Tudo novamente. E aí, eu até citei isso anteriormente, quando o governo demorou 14 dias, nós tivemos ali, por nossa necessidade, o Brasil precisa, como o repórter citou anteriormente, todo mundo precisa. E o valor é 600 reais, para você que está em casa, para você que é um profissional autônomo que não tem renda, é muito representativo. Só que 45 milhões de dados em 10 dias é uma amostra muito grande. Então, acho que o governo pagou um preço por não ter os sistemas mais atualizados. E não só isso, os dados. A internet está muito fraca, está caindo, então você tem que fazer a atualização constante. Vamos ter também a movimentação, a participação de quem está em casa. Lembrando que é só você colocar ali no Instagram, no Twitter, hashtag SBT Rio, manda a sua pergunta. Eu vou voltar lá para a redação do SBT Rio, com o Luan Borges, trazendo mais perguntas para a gente aqui no SBT Rio. Luan. Caio, tem mais perguntas chegando no Twitter. É a Marta Domingos. Bom dia, Caio. Fiz o cadastro e até agora não estou conseguindo acessar a minha conta digital no app da Caixa, porque o aplicativo não está funcionando. Quando vão resolver isso? E a minha família, estamos realmente precisando. Muita gente que não tem acesso à internet, não costuma acessar a internet, tendo aí que ter agora, ser um expert digital, acessar a conta digital. Coisas que não são do dia a dia da pessoa que mais precisa, né, Caio? A partir daí, Juvão, o que a gente responde para essas pessoas que têm essa dúvida e não conseguem? E às vezes, quando tenta ter com a Caixa, por causa da grande quantidade de pessoas que acabam ligando para fazer pergunta, também não conseguem informação adequada. O que fazer? Caio, isso nesse momento, mais uma vez, quando o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, fez a apresentação do plano, muitas pessoas falaram o seguinte, como é que você vai fazer essa transmissão de recursos, essa transferência de renda para a população? Nessa questão do aplicativo, é um problema digital, Caio. Ali não tem como fazer muitas alternativas. As pessoas, basicamente, e o comentário foi muito bom de quem está na redação, porque as pessoas que não tinham conhecimento dos meios digitais passaram a ter. Então, nesse caso mesmo, eu acho que tem que desinstalar, instalar novamente e tentar falar com a Caixa. Então, mais uma vez, perceba, vai ter um grande fluxo de pessoas e essa demora vai ser recorrente. Sabe por que a gente recebeu também informações? Pessoas que receberam a informação da Caixa, que o dinheiro tinha sido liberado, mas quando vai acessar a conta, o dinheiro não aparece. E aí? Esse é um outro problema, mais uma vez, de tecnologia, onde as pessoas precisam aguardar a atualização. Esse mesmo problema, Caio, foi encontrado na liberação do FGTS, do Fundo de Garantia, que muitas pessoas recebiam a informação que tinha o Fundo de Garantia, quando iam lá visualizar, não tinha mais dinheiro, não tinha saldo nenhum. Então, basicamente, é uma atualização e esperar. Por quê? A Caixa criou, Caio, um aplicativo, uma conta digital, sem precedentes, para responder isso. Mas nós sabemos que o fluxo de 45 milhões acessando o sistema e você tendo que fazer esse pagamento o mais rápido possível, pode ter esse problema de tráfego. Mais uma pergunta do pessoal que acompanha o SBT Rio, com o Luan Borges. Luan. Tem aqui a pergunta da Flor. Uma pessoa da minha família foi demitida, fez todos os trâmites de demissão e auxílio foi negado com esse motivo aí da foto. Aqui, ó. Motivo cidadão com emprego formal. O que fazer nesse caso? Repasso a pergunta para o senhor. É isso aí, basicamente, quando a medida foi pensada, ela teve um corte, né? Para quem tinha emprego formal nos últimos três meses. Então, tem que ver o momento que ela foi demitida, porque quem tinha emprego formal nos últimos três meses não tem acesso à liberação dos recursos. Eu já agradeço, senhor. Obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Foi muito importante porque a população precisa saber. E agora, gente, a gente vai conversar pelo Skype com o superintendente da Caixa Econômica Federal, que vai falar justamente e tirar algumas dúvidas. É o Luciano Medeiros de Castro. Ele vai poder esclarecer melhor tudo o que está sendo feito com relação ao auxílio emergencial. Ele já está com a gente aqui. Boa tarde para o senhor. A partir daí, essas dúvidas da população, o que as pessoas podem fazer? De que forma a Caixa pode ajudar ainda mais para que o pessoal possa ter o auxílio emergencial? Tudo bom, Caio? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos vêm. Espero que estejam todos bem. Na verdade, tem uma série de ações que a Caixa tem implementado para que as pessoas tenham acesso a esse benefício com mais facilidade. É como já estava sendo comentado, né? Quando a Caixa fez, na verdade, tinha uma expectativa inicial de cadastramentos e essa expectativa está sendo superada em quase 100%. Então, o volume de demanda é muito grande. Qual a recomendação principal? As pessoas que já estão, estavam no Bolsa Família ou no Cadastro Único, elas não precisam se cadastrar. Elas vão ter... Todo esse recebimento e a pesquisa vai ser feita de forma automática. Então, elas não precisam ir no aplicativo ou no site fazer o cadastramento. As pessoas que foram para o site e fizeram o cadastramento são os profissionais informais que precisariam, obviamente, fazer esse cadastramento e fizeram, tem um prazo médio de análise dado pela Dataprev de cinco dias. A recomendação é que essas pessoas aguardem esse prazo. Que não pesquisem diariamente se já foi regularizado, porque isso tem gerado uma sobrecarga nos sistemas. E, com isso, obviamente, acaba ficando mais difícil para todo mundo. A terceira recomendação é que as pessoas evitem, ao máximo, ter que ir a uma agência da caixa. As agências acabam ficando muito cheias e grande parte dessas pessoas que estão indo na agência são somente porque ou não conseguiram a resposta, ainda está lá no aplicativo, como em análise, porque tem o prazo que a análise diz assim pela Dataprev, porque a gente está falando de dinheiro público. E, obviamente, você tem que identificar corretamente esse beneficiário, já que os dados que são cadastrados são poucos e a Dataprev faz todo um cruzamento de dados para esse retorno, para que ele seja feito com total segurança. Visto que, no início desse processo, principalmente, nós tivemos sites falsos criados, apps também que não eram os da caixa. E o que a gente recomenda é que as pessoas consultem. pela Central 111, que não pode fazer cadastro pela Central 111, é importante dizer, mas você pode fazer as consultas, ou, então, pelo próprio app e pelo site auxilio.caixa.gov.br. E que aguarde esses cinco dias a partir do cadastramento. Ok, Luciano. Com certeza, a população precisa dessas informações, que são muito importantes. Eu peço o senhor que aguarde aí, porque o Luan Borges tem perguntas que o pessoal está mandando para a gente aqui no SBT Rio, e ele vai fazer agora também para o senhor. Vamos ouvir. Tem a pergunta aqui da Nath Oliver. Onde devo confiar? No número 111 ou no aplicativo da Caixa? Porque no aplicativo está em análise, e no 111 está falando que não me enquadro no quesito para obter o auxílio, sendo que sou autônoma e não tenho nenhum recurso. Então, ela diz aqui, no 111, ela tem uma informação e no auxílio da Caixa tem outro. A partir daí, Luciano, o que fazer? O que o senhor diz para a dúvida dela, e que com certeza é de outras dezenas e centenas de pessoas que acompanham o SBT Rio a partir de agora? É, como no aplicativo ele vai depender do retorno da data prévia, a informação que vocês nos deram aí pela consulta dela, é que ela ainda está em análise, essa informação ainda não foi ligada para o aplicativo, mas ela já está no 111, então a informação do 111 já é a informação correta. É a informação correta, isso é muito importante para que você possa saber e prestar bem atenção nisso. Luan Borges tem mais uma pergunta lá da redação para trazer para a gente a partir de agora. Luan, com você. Pergunta aqui do Guto. Liguei para o 111 e disse que meu CPF não consta no Cadastro Único. O que acontece, o que a pessoa pode fazer quando ela não tem o Cadastro Único? Como é que ela pode correr atrás desse cadastro, desse auxílio? Se ela não está no Cadastro Único, ela também não está no Bolsa Família. O que ela precisa fazer, primeiro, é obedecer as regras de cadastramento. Então, não pode ser alguém que esteja empregado, tem que ser maior de 18 anos, trabalhador informal, microempreendedor individual, que é MEI, autônomo ou desempregado. Nesse caso, se ela não consta no Cadastro Único, tem que fazer a inscrição pelo aplicativo ou pelo site auxílio.caixa.gov.br e a recomendação é que as pessoas digitem o endereço no navegador, se for utilizar, que não faça por busca, porque pode cair num site falso.